Use 2 kg de carne seca daquelas bem secas mesmo, 2 kg de farinha de mandioca crua, cheiro verde e uma colher de alho moído. Comece cortando a carne seca em pedaços bem pequenos. Lave bem em água corrente. Numa panela grossa, coloque água fria e os pedaços de carne. Adicione então 3 colheres de sal, mexa bem e deixe esquentar. Quando estiver formando uma espuma branca, mexa novamente e escorra a água. Lave em água fria. Repita a operação até formar a espuma novamente. Muito cuidado, porque a água não pode ferver, senão a carne vai ficar mais salgada. Volte então a panela para o fogo. Adicione a carne seca, meio litro de gordura ou óleo e água até cobrir. Deixe cozinhar até amolecer bem a carne. Quando estiver fritando, adicione então o alho moído e deixe fritar mais um pouco. Pique os cheiros verdes bem pequenos. Retire então todo o excesso de gordura da panela e adicione os cheiros verdes. Mexa e retire. Num pilão, coloque um pouco de farinha de mandioca no fundo e toda a carne fritada, misturando mais farinha de mandioca. Soque tudo muito bem até triturar a carne. Vá colocando aos poucos a farinha de mandioca para ajudar na socagem. Vá colocando aos poucos o restante da farinha de mandioca para ajudar a socar. Depois de socado, coloque numa vasilha grande e termine de desfiar a carne, soltando as que ficaram empelotadas. Os tropeiros e caipiras apreciavam esta paçoca com café, logo de manhã. Amém. 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 Amém.